Dente, sem morder, isso não é hora de morder não, não, relaxa, relaxa, é hora da massagem. Ô, Raru, vamos fazer massagem, filha, você tá muito nervosa. Ai, meu dente tá coxando, minha genziva, por isso que eu vou morder. Calma, bebezinho, mamãe quer fazer massagem, ó. No chuvaco dela, fazer massagem no chuvaco, agora no omblinho assim, ó. Gotoso, relaxa, minha filha, tá tensa aqui, os nervos aqui, ó, tudo entendo, tudo duro, tudo enrijecido. Ai, meu Deus, como ela está tensa hoje. A massagem na mãozinha. Bem gostoso, não, morde a mãe, cachorro que morde a mãe não vai pro céu, menina. Ô, agora a massagem aqui pelo espeto. Calma, 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 relaxa. Agora a massagem aqui, ó, na coxinha dela, massagem na coxinha. A coxinha, ela gostou, tá toda relaxada, né, filha? Aí vai subindo assim pela cintura. Ah, tá dando até sono de tão gostoso. Aí vamos fazendo massagem. Olha, não morde a mãe. Oi, o que que é isso? Não morde a mamãe. Ai, ai, ai. É hora da massagem, não é hora da mordida. Agora na olheira, assim, ó, massagem na olheira. Gostoso, pra sussu. Ai, que biso mais o bufinho de mamãe. Chega, acabou a massagem, né? Não gostou, não? Só quer saber de morder? Tem dia que não dá nem pra fazer massagem. Tanto que ela morde. Pronto.